Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, e esse que fala com vocês é o Padawan, é o nosso seguinte, Léo, tamo de volta aqui, continuando a nossa série que tá muito boa, que é Detroit Become a Human. Human! Aprendi a falar, galera, aprendi a falar. Vamos continuar aqui, a última que nós vimos foi o Léo invadir pra pedir o dinheiro, vamos continuar aqui a sequência, vamos ver já, hoje é dia 5 de novembro de 2038, eu tô gostando muito desse jogo, porque, cara, é viciante, né? Dá pra ficar aqui o dia inteiro jogando esse negócio, mas eu tenho mais coisa da minha vida também. Além de, eu não ganho dinheiro aqui jogando videogame, infelizmente, por enquanto, mas, vamos tentar, tamo tentando aí, com a ajuda de vocês, de repente eu consigo trazer, tô tentando trazer os lançamentos, tá difícil, grana, né? Grana! Mas, de repente, vamos ver o que a gente faz aí. Esquece de ver aqui na descrição os canais que eu faço live, qual que você preferir, você pode escolher onde você quiser, eu tô fazendo live, é Twitch, Mixer, YouTube, tudo, vou começar a fazer live, beleza? Vamos aqui no R2P, que é analisado, que o cara já analisou geral, e eu tenho que encontrar o tenente, encontre o tenente Ederson, analise os rostos, vamos lá. Porra, eu achei que os androides fossem proibidos aqui. Não, o tenente é proibido, acho que é proibido. Esse cara tá cara do tenente, não é não. Qual o problema? Eu quero saber, cadê o tenente, meu filho, vira pra cá, é você. Não, mesmo. Você tá boladão? O tenente tá dando uma mijada? Eu quero verificar. O tenente tá dando uma mijada? Não entendi, peraí. O meu droide não morreu não, tá aqui o meu droide aqui, ó. Esse aqui é o Kona, né? Travei minha cadeira. Não sei pra onde ir, peraí. Não posso sentar aqui não, ó, que eu já verifiquei. Ó, o cara deve estar aqui dentro, perdeu o cara, pra onde eu vou. Não tem mais o que fazer. Ué, tô analisando o rosto aqui, Cacilda, vai. Ah, é assim que tem que analisar, entendi. Não corresponde. Não corresponde. Christopher Gray, antecedente de criminais, ok. Deixa eu ver esse carinho ali, esse carinho aqui, deixa eu ver. Tenente Hank Anderson, assinante da polícia, antecedente de criminais, não tem. Achei o cara, deixa eu ver quem esse cara aqui, deixa eu ver quem é um degenerado. Violência doméstica. Achei o tenente. Vou representar agora, não, peraí. Deixa eu ver quem esse degenerado aqui também. Só tem um degenerado nesse jogo. Não tem. Garçom, olha o garçom. Jim Patterson, também não tem. Empresário, cara. Olha o cara que dá cerveja aqui, ó. Christopher Gray. É o Billy Gay, estou vendo. Vamos conversar com o Ternit Anderson. Eu sou o androide da Cyber Life. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia... Bom, o Conor não morreu então, tá aí. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que que você quer? O que que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a Cyber Life e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de uma vaca plastificada como você. Plastificada, muito bom. Vamos argumentar primeiro. Acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Isso, foi a mesma merraça, hein. Eu achei que foi a mesma merraça. Tomando um iscão... Hum, dá até vontade agora. Vamos ser compreensível. Eu entendo que existem pessoas que não ficam à vontade na presença de androides. Estou bem confortável. Agora sai fora antes que eu te esmague igual uma lata. Oh, oh, oh. Quer saber? Vou comprar uma dessa para você levar. O que você acha? Barman, mais uma dessa, por favor. Estou ganhando aqui a confiança. Confiança não, estou ganhando alguma coisa do cara aqui. Um pouquinho, vamos lá. Tentar argumentar. Contra a violência. Mas... O cara virou tudo. Você disse homicídio? Ah, nada que uma bebida não faça. Uma bebida é uma delícia. Bebida se chama coragem líquida. Aprendam isso. Só para coisas boas, né? Não pode usar para imbecilidade, não. Não precisa nem brigar com o cara, viu? Pô, para que briga? Assumbrou, né? Não vou demorar. Espere aqui. Minhas instruções são acompanhar você e a cena do crime, tenente. Olha, eu estou cagando para as suas... Ordens conflitantes, definir prioridade. O cara ficou um pouco bolado. Sigam o talento, é... Vamos seguir, então. Óbvio. Ninguém segue nada. Ninguém... Olha os drones, olha os drones. Não vou confirmar nada. Os drones são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Muito bom. Muito bom. Fizeram uma chuva muito perfeita. Olha só quantos... Quantos drones, cara. Olha, os drones sobrevoando a cena. Interessante, hein? Nossa, que cheiro. Estava pior. Tem bastante coisa para ele dar uma vasculhada aqui. Antes da gente abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão. Que lixo essa casa, maluco. Um dos vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava trancafiado em casa, quase... Escute o briefing, vamos ver. Que cedo. O que será que rolou? Eu diria que está morto há umas três semanas. Três semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. A sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma. Já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa... Mas estou lá fora. O cara falou, não toque nada. Não adianta nada, não é isso? O androide. Não toque nada, coletando os dados. Cetato, lítio, lita. Não conseguiu ver. A vítima usava dragas. Dois. Examinar. Sem ditais. Participação de androide. Oh merda! Está fazendo o que? Estou analisando o sangue. Posso ler amostras em tempo real. Desculpe. Eu deveria ter avisado. Não pode mais evidências na tua boca, tá? Entendido. Puta merda! Não acredita nessa porra! O cara está bolado. Carlos Ortiz, amostragem de nove dias. Ah, o cara sabe quantos dias ele morreu. De nove dias, quase umas três semanas mesmo. Ou quatro. Sangue azul seco, DNA Carlos Ortiz. Que azul. Entendi. Vamos continuar. Cada letra é perfeita. É certo demais. Nenhum humano escreve assim. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. O Brit. Nosso amigo Carlos. Carlos gostava de festa. Chris, eu quero uma análise de narcóticos. Você pode deixar comigo, Tenente. O Mike, você acabou de pegar as amostras? É, é isso mesmo. Vou sincronizando. Paralha prevista do óbito, 23h30, Carlos Ortiz. É nojento essa cena aí. Análise. Estava com drogas. Ficou esfaqueado, bicho. Emborragem interna, 28 facados. Aparecida há mais de 19 dias. Na mão aqui, o que tinha na mão. Similar da boca de dados, Carlos Ortiz. Descriminais. Roubo, lesão corporal qualificada. Vamos reconstruir. Essa aqui roubou. L2, R2. A gente foi esfaqueada. Vieram da cozinha. Esfaqueu, ele estava deitado. Vamos ver aqui em cima. Ele foi esfaqueado, 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Sim. Queria. É. O sistema assassino. Está eliminando aqui. Paralha livre. Escreto com o quê? Letras comuns, fontes, Paralha livre, sense. L1. Desbloquear mais evidências na cozinha. Vamos ver se a gente consegue colocar uma coisa aqui. Não dá para andar para lá. Investir esse ano do crime. Estou investigando. Estou investigando. Vamos lá. Vamos lá na cozinha. Gente, olha, a gente desbloqueou lá. Isso que é legal. Maneiro, né? A gente vai desbloqueando. Olha quantas. Olha. Beleza. Estava na cozinha. Vamos abrir a porta para ver o que está rolando aqui fora. Vamos abaixar umas pegadas aqui. Não lembro, não. Opa. As pegadas. Pô, nem sou detetive já pensei. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada, além da do policial Collins, tamanho 40. Dedurou, cara. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. O divergente não fugiu por aqui. Hum. Está suspeitando de algum policial, hein? Vamos continuar. Vamos continuar aqui as evidências. Sim, estamos vendo. Isso aí é bem óbvio, ô robô. Isso aí é bem óbvio, porque simplesmente está tudo quebrado. Então, tacos de beisebol, óbvio, porque alguém teve um conflito. O que é isso? Impacto violento vestígio de tiro. Ah, isso é interessante. O cara é o Jedi, porque ele conseguiu rebater o tiro. Opa. Jedi. Carlos Ortiz. Reconstruir. Reconstituir a cena. Opa. O divergente pegou uma faca. Ah. Saquei. O Carlos Ortiz atacou o divergente com um trauma emocional. O Carlos Ortiz pegou um taco de beisebol. Ó. Começou a bater nele. Nisso, começou a bater no cara. Ele foi e pegou uma faca. Ok. Beleza. Não, vamos não desapresentar o talento de nada agora não. Não tem mágica. Tem oito provas indo aqui. Pera aí. Tem duas provas indo aqui em algum lugar. Mais duas. Tem uma Lyxia. Pera aí. Não apresenta nada. Tem uma janela quebrada. Não apresenta nada. Vamos ler aqui o que está rolando. Somente o melhor. Seu Android está esperando você. CyberLife pode estar usando Android para coletar informações pessoais. Interessante. Vamos sair daqui. Eu tenho duas amostras. Eu tenho dois pontos ainda aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Sangue azul seco. Falta uma ainda. Onde está a outra? Falta uma. Não quero ler. Eu já vi isso aqui. Eu já vi. Vamos aqui. Eu não estou achando. Cadê a décima. Cadê a décima. A décima. Mas era. Deveia ser aqui. Pera aí. Será que eu esqueci alguma coisa? Anterior. Próxima. 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 Página 1. Página 1. Será que eu estou na página 2? Deveia ser aqui. Eu não sei onde está. Não estou achando a décima prova. Décima evidência. Vai aqui. Eu tenho que confiar por aí. Tá bom. Por aqui. Vamos por aqui. Mas falta só uma. Não é possível. Ah. Aqui. Sabia. Escrito obsessivo. Caralho. Que maneiro. Opa. Opa. Achei as dez provas. Bem bizarro. As paradas bem esquisitonas aqui. Esse cara era um cara muito esquisito. Vamos lá. Agora vamos sim. Agora vamos ao tenente. Vamos ao tenente agora. Tenente. Acho que descobriu o que aconteceu. Ah é? Conta. Tô ouvindo. Tudo começou. No banheiro. Acho que devia dar uma olhada na bagunça na cozinha. Acho que foi lá que tudo começou. Temos óbvios sinais de resistência. O androide errou. Eu errei. O que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Com o dar. Aí concorda com as inibidências. Sim. E aí? Vai ter que desvendar agora a parada? Porque é tenso, né? O androide jogou a cadeira. Não, isso não tá certo. Não bate com as evidências. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo. Não é? Ok. E o que aconteceu? A vítima fugiu pra... Sala de estado. Sim. Acho que foi isso. Mas por que o androide continuou... Ah. Isso que eu não tô batendo é por que o androide continuou esfaqueando a vítima. E ela tentou se afastar do androide. Tá. Faz sentido. O androide matou a vítima. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Sim, esse que é o problema. Ele foi danificado pelo taco. E também pelo tirio. Perdeu o quê? Tirio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ele evapora após algumas horas e fica invisível ao olho do... Ah, interessante. Tirio. O nome do sangue dos droids. Mas aposto que consegue ver, né? Correto. Engraçado. Eu tenho que procurar por sangue. Aqui. Mas onde foi? Foi na cozinha. Tem sangue azul aqui. Tem o tirio aqui. Que chama de tirio. Aqui, ó. Aqui na cozinha vai ter com certeza o tirio. Porque se ele der uma tacada aqui... Olha quanto. Mas alguma coisa não bate. Porque tem tirio vindo do banheiro. Usar uma escada? Como assim, cara? Usar uma escada pra quê? A racha segue até o sótão. Uma forma na cadeira. Pegar. 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 Só nos rodeou o que vem da vida. Abreu. Abreu. Ué. Sabe que o droide tá ali? Subiu. Esse corner é dureza. Duro na queda. Literalmente. Eita, ó O sangue azul ali Que tensão, hein Cacete Que jogo, tô gostando pra caraca Que susto Cacete Cacete, cacete Que susto, cacete Procuro o divergente Muito sangue azul por aqui Opa Passou o cara ali O cara, o divergente O droide Atenção, hein Atenção, hein Caraca, tô nervoso Tô tenso Tô tenso aqui Tô tenso O cara, que susto Que susto Vergente localizado Eu só estava me defendendo Ele queria me matar Caraca, o Rod se defendeu E agora ele tá Não conta pra eles Não conta pra eles Donor, o que que tá acontecendo aí em cima? Vamos ver agora Está aqui, tenente Tris, Ben Venham pra cá Agora Rápido Meu Deus Faz uma coisa Se tem uma reação diferente Tá pra você ver Todos os canais também Beleza? Se você tá gostando Deixa seu like Se inscreva no canal Me siga no Twitter Facebook Nas demais redes sociais Tamo junto Valeu, até o próximo vídeo Caraca, eu tô doendo Pelo próximo vídeo Fui